Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Crer em Jesus é tudo o que eu preciso para chegar ao céu. Amigo, crer em Jesus é o que? Tudo o que você precisa para chegar ao céu. Isso é uma palavra muito verdadeira. Amigo, crer em Jesus. Amigo, crer em Jesus. Amigo, crer em Jesus. Amigo, crer em Jesus entregar a sua vida para ele, aí vai acontecer muitas coisas boas na sua vida. Pessoal, pode-se ver como as pessoas podem se confundir? Em primeiro lugar, parece que é suficiente apenas crer em Jesus para ter a vida eterna. Agora, lemos em Coríntios que os injustos não são ladrões. O reino de Deus, mas se você realmente crer em Jesus Cristo e cada coisa que está escrito na Bíblia, você crer em cada coisa que está escrito, sabe? Ele, então, você não seria injusto. Você faria qualquer coisa para manter-se longe do pecado. Ficar longe do pecado, quero te dizer, ficar longe daquele que pode te incomodar. Ficar longe daquele que não é bíblicamente. Gente, eu estou convidado para aceitar Jesus, ficar em paz. Ficar em Deus. Que Deus está se inscrevendo no meu canal. Aí, eu vou te trazer mais vídeos. Tudo bem? Obrigado. Por tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer Por todo o meu ser